A CIDADE NO BRASIL 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 Minha frase que mais me tocou foi Não há nada mais prático do que encontrar a Deus Aquilo por que estejas enamorado Arrebata a tua imaginação e afetará tudo E pronto, é assim A tentar cada vez mais enamorar-nos por este Deus amor Que vamos começar a nossa catequese E vamos começar de uma maneira muito simples Eu dou-vos as boas-vindas É com muita alegria Que vi que responderam ao desafio Vocês estão no princípio da vida Com imensíssimos sonhos E portanto, vocês se calhar Ou porque têm jeito Ou porque têm uma certa tendência E é muitas vezes nesse sentido Que falámos de vocação Eu tenho vocação para a pintura Eu tenho vocação para as artes Eu tenho vocação para a psicologia Eu sinto-me com vocação para ser professora Isto é uma primeira abordagem da palavra vocação E como eu vos digo, é a que vem nos dicionários Mas agora, pergunto-lhe Que outra definição daria-lhe ao olho agora de vocação Corre outra coisa E até lá vamos pensando nisso Pode ser? Agora, não é o que dizemos Ligamos a palavra vocação Ah, e aquela parte tem vocação Vai para o cemidário Vai para o cemidário A cada rapariga tem vocação Vai para a rapariga Normalmente ligamos a palavra Neste sentido De um chamamento especial de Deus Para, ou para a vida religiosa Ou para a vida consagrada Não tem que esteja venda Ah, tem, tem Aquela parte tem vocação Toda vez tem vocação Pensa-se sempre No seminário Na animação sacerdotal Mas de facto A vocação é um chamamento É um chamamento de Deus Mas Deus chama toda a gente Não chama só os eleitos para o sacerdócio Nem os eleitos para a vida religiosa Portanto, toda a vocação nasce da iniciativa de Deus Daquele olhar amoroso Quando o Senhor vem ao nosso encontro E nos chama E é engraçado porque Do latim A palavra vem do latim Vocare Significa chamar Portanto Ter vocação Digamos assim É corresponder A um chamamento de Deus Mas, e por isso Mais do que uma escolha Digamos Pessoal A vocação É uma resposta A um chamamento gratuito Carregado de ternura e amor Do nosso Deus Ora bem É evidente que Deus chama-se sempre E Deus não é Senão amor Deus é amor Não é senão amor Diz-nos o Salmo João No capítulo 4 Da sua primeira carta A felicidade de todos E de cada um É o que Deus mais deseja Deus criou-nos por amor E para o amor Deus criou-nos Não o esqueçamos nunca Para sermos felizes Verdadeiramente felizes Profundamente felizes Há dificuldades Claro que há dificuldades Claro que há momentos Muito mais Cheios de tormento É verdade Mas O grande desejo de Deus É que nós Sejamos felizes Criamos Para isso mesmo Para sermos felizes Eu agora Muito rapidamente Queria fazer aqui Uma passagem Pelas diferentes Vocações Mas vocações Agora neste sentido Mais profundo Para começar A primeira A primeira que eu costumo dizer A primeira das vocações É a vocação ao Matrimónio Exatamente Podíamos dizer Que o matrimónio É efetivamente A mãe das outras vocações Porque é um homem E uma mulher Que se encontram E se amam No amor mútuo E no amor de Deus E que Depois fazem Com que a vida continue E vão graça-me os filhos Se não houvesse filhos Não havia sacerdotes Não havia religiosos Não havia nada Por isso é que É nesse sentido Que eu estou a dizer Que é a mãe De todas as vocações Outra vocação Que é a vocação A consagração E há diferentes Isso tantas Tantas diferenças Não é? Há desde a vida contemplativa Os trampistas As camolitas As clarissas Que são Pessoas que entregam A sua vida Totalmente a Deus E até de alguma maneira Ficam Enclausuradas Entre aspas Mas ficam Na clausura Do seu convento E dedicam A maior parte da vida A oração Pronto E a tratar E a procurarem O seu próprio suscrito É própria Portanto Isso chamamos Uma vida Uma vocação De contemplativa E eu até Vivo aqui Sempre uma graça Porque é a espelhada De dizer isto que é Há duas coisas Que o Espírito Santo Não sabe É o que pensam Resulita E quantas ordens religiosas Famalinas Existem no mundo Porque elas são tantas E tão variadas Que nem o Espírito Santo Consegue saber Temos depois Temos depois A vida Que lhe chamam Vocação Laical Nós leigos Somos Praticamente De todos Exceto Os que fizeram Esta concentração Uma nação Sacroteca Mas há uns Que têm Vocação Laical Isto é Não casaram Por opção Não entraram Nenhuma ordem religiosa Mas não quer dizer Que não dediquem Grande parte Da sua vida Também Ao serviço Do reino E portanto Não se tendo casado Nem tendo Feito Nenhuma Consagração Especial Neste sentido De vida Religiosa Entregam A sua vida E muito Muito Da sua vida Ao serviço Do reino De Deus E pronto Isso E rapidamente Passamos Por estas Vocações Mas também Se serve A de mediadores E normalmente Deus Serve-se Das outras Pessoas Que nos fazem Um desafio Que um dia Nos fazem Uma proposta Um dia Eu vi Uma humilha Que nos tocou Muito Cá dentro Liam um livro Que me fez Pensar E tudo isto São formas Mediadas Que Deus Vai utilizando Para nos ir Tocando Uma das formas Muito boas De ser De Deus No nosso íntimo Fazer o silêncio Mas é Normalmente Através Da palavra De Deus E nós Neste momento Vamos Ouvir Uma página Do Evangelho De São Marcos Que nos fala É exatamente Deste chamamento Daquilo que nós Chamamos Primeiro Discípulos Que chamou A viver Com eles Na sua intimidade E depois De discípulos Os enviou Como apóstolos Como irem A anunciar O reino de Deus Vamos deixar-nos Estar assim Sentados Mas com o coração Aberto Atento Sobretudo Disponível Amar a palavra De Deus Subiu Bartolomeu Mateus Tomé Tiago Filho De Alfeu Tadeu Simão Cananeu E Judas Escariotas Que o entregou E tal como nós já temos vindo a falar Não é Reparem Aqui Jesus Chamou Os seus discípulos E vamos também Ouvir E perguntar E eu Sinto assim O chamamento De Deus O que é que eu poderei fazer Para ir melhorando Cada vez Mais Esta voz De Deus Que chama Dentro de mim Podem falhar E ali Te encontro No mistério No mar Profundo Aguento Em fé Esta passagem de São Marcos Não diz expressamente Mas há outras passagens do Evangelho Que dizem claramente Que estes homens Ouviram a voz de Jesus Deixaram tudo E seguiram-no Deixaram casa Mãe Pai Pai Filho Família E seguiram realmente Jesus Porque se sentiram Verdadeiramente interpelados Chamados no seu interior Ver o seu amor E eu agora pedia Também Que cada um Pensasse um bocadinho O que é que Dentro de nós E se calhar Nas pessoas Com quem nós mais convivemos O que será Que mais impede De nós ouvirmos Este chamamento Permanente De amor de Deus Dentro de nós Acho que Às vezes é A preguiça E o medo Se calhar De fazer silêncio Daquilo que Jesus Nos pode dizer No silêncio Acho que Este Na correria dos dias A dificuldade De fazer silêncio De acalmar O coração E aquilo que levamos dentro E de deixar Que seja só Jesus a falar Acho que é um bocado isto Eu acho que é A duracidade E a pressa Como vivemos Todas as coisas Nós hoje Se tivéssemos o dia Com 48 horas Acho que ainda Precisávamos De outro dia Com outras 48 horas Porque passávamos A vida numa correria Num corre Num corre Num corre Num corre Num isto Não acabámos isto Já estamos a pensar Naquilo Não estamos a pensar Naquilo E como dizia a Joana Nem sempre Conseguimos ter Aquele tempo De paz E de serenidade Interior E quando eu digo Para ouvir a voz de Deus Eu costumo sempre dizer Que Deus fala No mais profundo Do nosso coração Isto é Deus quer O que nós mais queremos Tirando De ponto de lado Os apetites Que nós às vezes Confundimos Aquilo que é Nossa vontade O nosso desejo Mais profundo Com aquilo que De imediato Nos apetece E às vezes Estes apetites Imediatos Calam Calam Quer dizer Abafam Aqueles desejos Mais profundos Que nós sentimos Dentro de nós É que De facto Às vezes Sem querer Devagarinho Vai-se montando Dentro de nós Uma imagem de Deus Que não tem Nada 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 a ver E lá vou eu repetir Mais uma vez Com esta ideia Com esta ideia De que Deus É amor E não é senão amor Porque eu acho Que ninguém tem medo Do amor Este esforço Devagarinho De irmos purificando A imagem de Deus É um trabalho Que nunca mais acaba E vocês Que já estão assim A caminho Da vossa vida Sobretudo Os que forem chamados Ao sacramento Do matrimónio Procurem Desde sempre Desde pequenino Irem sempre Transmitindo A ideia De que Deus É amor Que nos ama Infinitamente Ora bem Nós temos hoje Aqui entre nós Graça E alegria Pessoas jovens Por nós Que atentas À voz de Deus Também deixaram tudo E seguiram Jesus Que se encontrou Neste momento No seminário De certeza Que não algum dia Sentiram também No seu coração Que alguma coisa Diferente Estava a aportecar E a acontecer De acordo Era como Que a sua voz Lhe dissesse Deixa tudo Aposta em mim Verás Que o teu sonho Será recompensado Deixa tudo E segue Vamos agora Dar a palavra A estes dois homens Porque acho Que poderá ser Um momento Muito bonito Para que nesta semana De oração Dos seminaristas E do seminário Não só Nós vamos Cada vez mais Temos consciência Que é importante Rezar De vocês Mas também O vosso testemunho Pode criar Algum eco Eu digo sempre Que a mediação Quem sabe Só Deus sabe Que vocês vão ser Mediadores De tantos outros Que um dia Pensarão Porque não eu Porque não eu Também ir Fazer uma Esta experiência Profunda De deixar tudo E entregar De uma maneira Total e absoluta Então partilhando Assim um bocadinho Daquela que é Aquela que é A minha história A Marielena Já Já Tocou-lhe Num aspecto importante Que eu gosto muito Que é esta Esta ideia De um Deus Que nos chama É um Deus Que só é amor Que não é Senão amor Portanto Que só é amor Eu acho que Isso é assim A primeira ideia E depois Perceber que Nisto do chamamento Habitualmente Quer dizer Não é um anjo Que vem ao meu ouvido Que me diz Pedro quero que sejas padre Não foi assim Nada Tão angelical Ou assim Qualquer coisa Uma revelação particular Não foi nada disso Foi até Precisamente um Deus Que é amor E que se manifesta No cotidiano Da minha vida E eu Como costumo dizer Que se é verdade Que Deus chama Não é menos verdade Que Ele se serve De rostos concretos De pessoas Não são os tais anjos Nem as relações particulares Mas são rostos muito concretos As pessoas muito concretas Não é? Aquela gente Que fica na história Na história da gente Não é? Porque marcam E eu No meu caso Dá-se precisamente Essa situação Eu tenho Um primo Que era padre Que é padre Aliás Tinha uma grande relação Com ele E eu De facto Eu ia dizendo No início Muito pequeno Dizia que queria ser Como ele Claro que no início Ninguém sabe O que é isto De ser padre Nem eu tinha Propriamente noção Do que é que implicava Querer ser padre Dizia um bocado Inconscientemente E um bocado Porque tinha uma relação Muito próxima Com ele Fui crescendo Fui Fui dizendo também Lá em casa Que queria ser padre No início Não levaram muito a sério Um brincalhão Faz muitas asneiras Parece que seria Um bocado assim De um estereótipo Que nós temos E não Não deram Muita atenção Conforme ia crescendo E ia manifestando Esse interesse Comecei a frequentar Uns encontros De pré-seminário E isto Portanto Eu entrei Para o seminário Para o oitavo ano Para o seminário menor Com 13 anos Frequentei algum tempo Estes encontros De pré-seminário Ia lá uma vez por mês Ao seminário Conheci a realidade E a dado momento Surgiu esta possibilidade De entrar E entrei É claro Que aos 13 anos Ninguém sabe O que é para a vida Há tanto para saber Há tanto para construir Há muito Sobretudo Muito para descobrir E portanto É arriscado Dizer Que sabemos O que queremos Para a vida Eu pensava Que entraria E que seria Um percurso normal Sem dúvidas E que ao final De uns anos Seria ordenado padre As coisas Não foram bem assim Eu entrei Para o seminário E costumo dizer Que a dado momento O que pesava Mais na mala Não era propriamente A roupa Ou o calçado Eram as dúvidas E nunca foi Procurar Certezas As certezas Nunca Nunca tive certezas De querer ser padre Acho que as certezas Ninguém as tem Como não tem também Quem opta Pela vocação Ao matrimório As certezas nunca tive Aliás Eu costumo dizer Que quando temos Todas as respostas Deus vem E troca-nos as perguntas Porque é muito isso É procurar responder A aquela pergunta E tu senhor O que é que queres para mim Que depois Foi sendo outra pergunta Que é E tu O que é que estás disposto A dar Então no final Décimo segundo ano Decide entrar Para esta casa Para o seminário maior E onde fiz todo o percurso Todo o projeto educativo Todas aquelas que são Fiz o percurso na faculdade Os cinco anos na faculdade De mestrado integrado Depois fiz um ano Mais prático Chamemos-lhe assim Que é o chamado sexto ano No sétimo ano Fui para o estágio pastoral Que fiz em Brufo E em Santo Adrião De Vila Nova De Malicão Estive lá Portanto um ano No final desse ano Fui E este presente Fui ordenado Ordenado sacerdote Se é verdade que eu olho E vejo que tenho Imensas fragilidades Limitações Também vou confirmando E percebendo Que fui chamado Ou seja As minhas fragilidades As minhas limitações Nunca foram impedimento Para que Deus Fizesse presente E se fizesse presente De modo Muito concreto Não grandes Sinais extraordinários Mas coisas muito concretas Uma amizade Um amigo Uma pessoa que aparece Num determinado momento Que tinha dúvidas E que é uma pessoa Que aparece E que coloca luz Nesse caminho Portanto Gosto de ver Deus Sempre neste cotidiano Em coisas muito simples Muito pequenas Mas que Ele se faz Presente aí E na minha meninice Reparei que andei Numa fuga constante De mim mesmo Confrontando as minhas dúvidas E os meus medos E numa fuga de Deus E portanto A minha infância Foi vivida sempre Nesta timidez E nesta fuga Do autoconhecimento Até que um dia De tanto fugir E eu era acólito Na paróquia O meu parco Convidou-me A ir visitar o seminário Algo que eu também Também não queria Porque também Nem tinha pensado Muito Muito nisso E num primeiro momento Só fui a esse encontro Para lhe fazer A vontade E quando entro No seminário E reparo Que a única coisa De extraordinário Que lá há É a normalidade Com que se vive O dia-a-dia Foi uma coisa Foi um choque Total Ver a forma Como a comunidade Vivia Ver os laços Que se criaram E é a partir daí Que eu começo A questionar-me E a perguntar a Deus O que é que ele quer de mim Five dois anos No pré-seminário Que são encontros Que vamos Sendo guiados Pelos formadores Que nos ajudam Pensar O caminho Que queremos trilhar De que todos Temos medos E que Dizemos sempre Não À primeira vez Porque não conhecemos Mas depois de conhecer Aquilo não Vai sendo transformado Num sim constante E neste momento Quero continuar A dar esse sim A Deus E revejo-me Neste caminho É na singularidade Do caminho Que Que vou trilhando Que Que ele constantemente Passa por mim Porque Deus Habita o detalhe E habita a simplicidade Só precisamos É de estar atentos A esses pequenos sinais A esse pequeno detalhe A simplicidade Do cotidiano E por que não Eu E por que não Ir tentar Fazer um pré-seminário E por que não Ir experimentar Porque eu acho Que a semana De rezar Por seminários Tenho exatamente isto Vamos rezar E vamos rezar Por seminários Por seminaristas Por todas as pessoas Mas também Tenho esta grande vantagem De ir despertando E às vezes São assim Estes testemunhos simples Profundos Mas simples Que fazem com que As pessoas Se vão interrogando Então Cabe-me Foi por ti Que um dia Foi para além Da praia Te escondi Em ti Um mar que nem sabia haver Faste ao lago Confia em mim Se este é praia O que era parou Lança as redes Confia em mim Passaste e seguraste Me vais Aonde iria Eu sei Em ti Senhor Se tu falas E eu oi Se vai Irei contigo Aonde quer que vais Onde quer que o vento Sobre até Realmente O mar do vento Tivemos o acolhimento Tivemos a experiência Humana Tivemos a palavra De Deus Comentado Tivemos uns Boíssimos testemunhos Agora está na hora De cada um Fazer um propósito Um compromisso interno Qual acham que deve ser O compromisso Que devemos assumir Acho que o compromisso Também passa muito Pelo facto de procurarmos Sermos corajosos Porque às vezes Ouvimos ou percebemos O conceito para nós Pode ser certa coisa E não temos coragem De efetivamente Perseguir isso E perceber que é isso Que realmente nos preenche Realmente faz sentido É simplesmente não ter medo E arriscar Como foi dito Porque o medo Impede-nos muitas vezes De caminhar E quando deixámos o medo E confiámos Simplesmente entregámos Aí conseguimos Caminhar Seguir a vontade de Deus Mais não é do que Reviver aquilo que Jesus fez Junto ao Largo de Tegurias Ou seja Jesus disse Pedro E assim mal Farei de vós Pescadores de homens Ele disse que faria Portanto nós também Temos que se calhar Acreditar nisso E pôr tudo que somos aí Não é? Se calhar viver Sem ter as certezas De todos os do mundo Sem Sabermos dizer Totalmente E se calhar Nas nossas inconclusões Encontrar as conclusões Precisamente Aqui Nesta boníssima capela Vamos então Rosar Para os seminários E vamos também Pedir baixando Por o Senhor Ajudicar com nós A darmos A cada dia Mais A dar a Deus E aos seus Servios Quartidianos No nosso coração E queria pedir-vos A vocês E a todos Os que nos ouvem Que nos agregamos Ao Deus As surpresas Porque não há nada Mais surpreendente Que a morte de Deus E vamos então rezar Oração que está Nessa pagela Que é a oração Para os seminários Faz dos nossos seminários Comunidades Para os nossos discípulos E a coragem Mas não é separar Mas não é separar Só muito eventualmente É uma separação Que passa Por confronto Com os outros Com a oração E portanto Eu não tenho Onde o que falar Digo a toda a gente Para de falar Alguém Com quem vocês Tenham Alguma afinidade E intimidade Das vossas inquietações E das vossas propostas Porque é alguém Que de fora Não vos pode ensinar Mas pode Vos abrir pistas Que vos esclareçam E tirem algumas dúvidas Porque às vezes O medo E as dúvidas É que nos Enfeixam A este chamamento Deu Deus Que não é senão amor Então Esta semana Vamos Favorar A gravar Esta tangela Para casa Pôr-la lá No sentido Que seja bem visível E esta semana A oração Pelo seminários Vamos pedir A Deus Que envia Muitos trabalhadores Que amém sagrados Trabalhadores São povo Que envia Trabalhadores Para a sua missa